Fala, concurseiros do Elo Concursos! Rodrigo, mais um dia aqui com vocês. Hoje, no nosso dia 21 do Intensivo para o INSS. A gente está chegando na reta final, faltam poucos dias para a gente finalizar todo o nosso conteúdo. Então, vamos continuar agora com a aula de Direito Previdenciário. A aula 4, para quem for nosso aluno, é só entrar lá. O assunto é Legislação Previdenciária. Então, se você não é nosso aluno, é só procurar esse assunto e estudar. Se você é nosso aluno, a aula já está lá para você poder estudar esse assunto. E para a gente, hoje vai ser um pouquinho puxado. A gente vai continuar finalizando a parte de Direito Administrativo. A Lei 8.112. Isso está na aula 9, para quem for nosso aluno. Quem já estuda para concurso sabe que esse é um assunto bem extenso. Então, no nosso site está dividido em duas aulas, parte 1 e parte 2. Então, você pode entrar e pode estudar as suas aulas. E se você não for nosso aluno, estude essa Lei 8.112, que é super importante, cai bastante em concurso. E estude, como eu disse, vai ser um pouquinho puxado. Então, justamente por causa disso, hoje a gente vai fazer exercício somente de Previdenciário. Então, do assunto que nós vimos, Legislação Previdenciária. Porque a Lei 8.112 mais da Legislação Previdenciária é bem pesado. Então, vou deixar somente esses dois assuntos para o nosso cronograma de hoje. Galera, a gente está atualizando as aulas. Assim que terminar esse cronograma, a gente vai colocar aula nova para vocês. Então, corra atrás para assistir as aulas que você não assistiu ainda. Então, é isso. Inscreva-se no nosso canal. E até amanhã no nosso cronograma. Tchau, tchau.